Salve, salve apaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo um tanto quanto especial. Agora são exatamente duas da manhã, praticamente duas da manhã, e um inscrito aqui na minha live acabou de mandar mensagem. Saulão, tô com duas skins aqui que com certeza você vai se interessar, e realmente eu me interessei. E eu aceito o pagamento delas em depósito no CSGO.net, eu pensei mano, fechou. E é isso que aconteceu rapaziada, acabei de comprar duas skins dele por depósito no CSGO.net. Comprei a M4A4 Azimov dele, Field Tested com Crown Foil, maravilha. E comprei também a K47 Black Laminate com Crown Foil na madeira e 3 Fnatic Dreamhack 2014 Olo. Mano, tá top demais as duas skins, deixa eu inspecionar aqui pra vocês verem. Ó, aplicar adesivo pra vocês verem com mais detalhe que é o adesivinho, ó. Peraí, usar adesivo, acho que deixa, ah, é a mesma coisa. Ó, pra vocês verem o detalhe dela, muito top mesmo. Ó, essa daqui, mano, a skin tá top demais. Não é isso, Clã, comprei duas skins, eu paguei R$2.000 pelas duas. R$2.000 em depósito no CSGO.net, contando IOF, etc. Tudo, R$2.000 limpo, pô, é isso. Ah, lembrando que o depósito no CSGO.net usa o cupom SAULO, que dá 40% de bônus, então vai ter uma gordurinha extra aí pro Profit ser limpo na conta dele. Vamos que vamos. E já vamos aqui, ó, rapaziada, ó, cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, depósito no valor de R$100. Vou depositar três vezes por cartão de crédito? Vou tentar, né, que o meu cartão não tava passando. E aí depois aqueles três gift cards de R$100, lá eu vejo o que eu faço. O Mab Júnior, então você me dá a permissão de abrir todo, todos os R$420 em caixa SAULO? Vou abrir uma aqui só pra você ver qual que é a da fita, velho. E se você falar, não, cancela, já cancela em primeiro, velho. Para, para. Caralho, velho. De primeira você já ganhou uma AWP Hyper Beast, velho. Uma caixa e uma AWP Hyper Beast. Gente, mano, isso aqui só acontece usando o cupom SAULO no CSGO.net. 40% de bônus. Fé, galera. Depositamos R$2.000 na conta de um inscrito. Vamos. Ok. Agora veio a KWESLAND Rebel. Mano, se vier mais de R$300, já tá God. A gente perdeu aqui 20 dolinhos. Só que a gente tem que pensar que a gente tá abrindo essa caixa por R$80. Só que, na verdade, tem 40% de desconto, né? Porque é o bônus de 40%. Vamos lá. Vai na AWIN. A AWIN é hippie, velho. A AWIN é muito arriscado, na verdade. Não é hippie. É muito arriscado. Passa, passa. Tá bom, tá bom. Se tivesse passado por grafite, teria sido melhor ainda. R$87. God. Vamos lá, mais R$5. Vamos. Abre a caixa de faca. Puta, a caixa de faca é só se o Wilson inscrito pedir, velho. Puta, essa daqui foi merda, hein? Vamos ver quanto que já veio. Até o momento já temos R$215. R$215. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Pera aí, eu tenho 15 bônus points. Vamos pegar esses 15 bônus points e vamos abrir uma do Olof. Podia passar pra cá, hein? E vamos abrir, velho. 10 caixas saldo de uma vez. Pá, pum. É isso. Vamos. Fé. Fé. Aca, Alpi, R$117. Manos, depositamos R$300. Retiramos R$332. Agora, o inscrito tem que falar pra gente. A gente ainda tá no Profit. A gente tá no Profit de R$30. Só que aí que tá. Ele vai querer ficar nos R$30 de Profit. Ele vai querer ficar como? Vamos vender as skins de tipo 3 dólares. Vamos ver se a gente consegue algum outro Profitzinho, né, velho? R$33, mano. Dá pra abrir mais duas caixas saldo. Eu confio que o bagulho vai ser bom. Fé. Galera, digita fé no chat. Vai, digita fé. Hum. Caralho, velho. A gente tá exatamente com o valor que depositamos. Exatamente. Com o valor que depositamos. Vamos pegar essa outra Alpi aqui em cima também. Não tá disponível ela. Dá pra pegar a Alpi Containment Bridge no lugar dela. Show. Vamos pegar essa daqui. Não tá disponível. A gente pega uma M4 Neonor pra você. Vou dar uma moral fodida pro inscrito, velho. Vou colocar mais R$100, velho. Só porque eu gostei pra caralho das skins sua, velho. E vou abrir uma caixa de faca pra tu, irmão. Seja o que Deus quiser. Aí vai da sua sorte. Aí vai da sua sorte. Então tamo depositando mais ou menos R$2.500 na conta de um inscrito. Mais ou menos. Não, antes de qualquer coisa, vamos abrir uma caixa saldo. Que se for pra dar merda, dá merda na caixa saldo. God. Alpi Boom 50 doll, velho. E vamos lá, clã. Caixinha de faca agora. Vamos. Foi. Fé. Fé, rapaziada. Fé. Vamos. Fala. Fala, galera. Fala. É isso, velho. É isso. Profitaço na conta do inscrito. Profitaço. É isso, velho. M9 Brightwater, velho. Depositamos R$2.500 na conta de um inscrito. Usando o cupom SALLO, é claro. E, mano, lembra que eu tinha comentado com vocês que a USP Kill Confirmed era a mais legal do jogo? Toma a USP Kill Confirmed pra você, papito. Ela é sua agora. Mano, aqui na conta do inscrito, velho, deu gode demais, então, velho. Deu gode demais, demais, demais. Cinco novas propostas de troca. Chegou a Alpi Containment Bridge. Vamos aceitar tudo aqui pra ele, velho. Vamos aceitar tudo aqui pra ele. A casinha, Wesley, um rebel. Ai, Saulão, veio duas a casa, Wesley, um rebel. Inclusive, uma com adesivo gold. Pô, desse, velho. Ele vende na Steam, ele faz trade, ele faz o que ele quiser. O bagulho vale dinheiro, né, mano? Chegou a M9. Veio testada em campo. Ai, mano, tomara que o float dela tenha vindo top. Vamos inspecionar ela no jogo? Vamos inspecionar ela no jogo já logo agora, velho. Aqui está ela, clã. Float 022, velho. Que top. Velho, parabéns, parabéns, viu, irmão? Parabéns de coração. Top, top. Mano, só essa faquinha já valeu o que a gente depositou praticamente na conta dele, velho. Chegou a USP Kill Confirmed também aqui. E ainda está faltando chegar uma coisa. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Está faltando chegar só a M4. Vamos fazer mais ou menos um cálculo de quantos reais a gente conseguiu aqui na conta do inscrito, velho? Vou arredondar para números redondos. 225 mais 215 mais 2 a 0. 3 mil. 3 mil reais. Ainda está faltando chegar essa M4. Essa M4 provavelmente vai vir 27... Provavelmente ela vem em StatTrak ou é o Orne, velho. Provavelmente ela vem em StatTrak ou é o Orne, velho. Mas vamos esperar para ver, vamos esperar para ver. Irmão, parabéns de coração, velho. De coração mesmo, de coração mesmo. Parabéns. Mano, a gente depositou 400 e tirou 580. Com mais essa USP, com mais essa M4, mano, vai para lá de 600, velho. Vai para lá de 600 dólares. É como se a gente tivesse tido um profit de 200 dólares em cima, velho. Agora, velho, se ele conseguiu, se eu conseguir fazer isso na conta dele, clã, será que a gente não consegue fazer algo parecido na minha conta? Eu tenho 200 dólares que eu comprei lá no... Eu comprei lá no G2A, velho. Eu tenho 200 dólares. Eu usei um 100 na conta dele. Vamos usar os 200 aqui na minha. Estou aqui na minha conta, clã, ó. Vamos depositar aqui para o G2A promo code, cupom SALLO, é claro. E vamos usar aqui, ó. Pá. Pum. 100 dólares. Maravilha. Deixa eu resgatar aqui, ó. Daily Bônus. Maravilha. 280 dólares. 280 dólares na minha conta. 280. Eu consigo abrir a minha caixa cinco vezes. Cinco vezes a minha caixa. E depois a gente vai abrir uma caixa de faca e boa. É isso. E tudo que vier eu vou pegar, velho. Eu vou pegar. Nossa, podia ter parado na Printstream, né? 62. Tá. Fé. Fé. Digita fé no chat, clã. Nossa, passa, passa, passa. Eu me fudi, velho. Ele se deu bem. Eu me fudi, velho. Depositei 200 e saí com 187. Ah, mano, quer saber, velho. Ele se deu bem. Eu já estou feliz por ele, velho. Eu já estou feliz por ele. Cadê as topzera aqui, ó. 30% clã. Fé. F. Famos de F pra caralho. Caralho! Caralho! Velho! É isso, clã! É isso, clã! Vamos pegar ela, velho! É isso, velho! Do lixo ao luxo. Literalmente, né, velho? Chegou a faca, clã. Ela veio field tested. E vamos ver como é que ela está dentro do jogo? Vale 2.200 reais, clã. God. Vamos inspecionar no jogo, vai. Desse lado... Ela veio com float 0,18. Está muito bom o float para uma field tested. É, clã. Nada demais. Vale os 2.000 e pouco. Vale os 2.000 e pouco. Porque case-a, né, galera? Nunca vai valer menos do que está escrito lá. Sempre vai valer mais. Então, tipo, se tiver overpay, mais. Se não, menos. Então, galera, fica a dica aí. csgo.net Cuponzeira Saulo. S-A-U-L-L-O. Tamo junto, meus queridos. Depositamos 2.500 reais na conta de um inscrito. Conseguimos tirar mais de 3.000 reais. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas Pedro Negri